Estamos a falar sobre os debates promovidos pela Band entre os candidatos aos governos de 14 estados e também Distrito Federal. E é justamente para o Distrito Federal que nós vamos agora ao vivo com o mediador do encontro, William Correia. Boa noite, William. Como é que foi esse ano aí em Brasília? Boa noite, Fábio. Este ano foi um debate de alto nível, viu? Dos oito candidatos ao governo do Distrito Federal, quatro participaram do debate da Band aqui em Brasília. Em duas horas, eles tiveram a oportunidade de expor suas propostas para o governo do Distrito Federal. O debate teve, é claro, e era de se esperar mesmo, momentos de discussões mais calorosos. Mas o tom foi de cordialidade, cada um apresentando suas propostas de governo, seus projetos. Dos cinco blocos, dois foram reservados para perguntas dos jornalistas da emissora. Com isso, o eleitor teve a oportunidade de conhecer o que cada um pensa sobre temas polêmicos, como, por exemplo, a corrupção que, no fim do ano passado e no começo deste ano, envolveu o alto escalão do executivo e legislativo aqui no Distrito Federal. Fábio.